Imagine a seguinte situação. Você convida os amigos para almoçar na sua casa no domingo. Chega o dia, com os convidados já na sua casa, e você resolve decidir o que fará de almoço. Abre a geladeira e não tem nada lá. Os armários também estão vazios. E os convidados com fome. O que faltou? Planejamento. Para decidir o que seria servido, comprar os ingredientes, organizar a casa. Da mesma forma, a atividade de educar não pode ser feita sem planejamento. O professor não pode chegar na sala de aula sem saber qual conteúdo que ele dará e quais atividades fará com os alunos. Mas e o tempo para isso? A lei do Piso Nacional deixa claro que o período extra-classe é tão importante quanto o período dentro da sala de aula. É o tempo que o professor tem para planejar os conteúdos, pensar na melhor forma de abordá-los, trocar experiências com os colegas, participar de reuniões pedagógicas, discutir com setores especializados sobre temas complexos, conversar com pais, corrigir provas, receber formações. Ou seja, muita coisa. Segundo a lei do Piso, esse tempo deve ser de um terço da carga horária do professor. Por exemplo, em uma carga horária de 20 horas semanais, 6 horas e 40 minutos deveriam ser destinadas a atividades extra-classe. Mas isso não ocorre em Santa Maria. A inexistência de uma política que pensa a educação como prioridade resulta em professores sobrecarregados que acabam fazendo o seu planejamento fora do horário de trabalho. Isso é justo? Ou melhor, isso é certo? Planejamento na educação é qualidade na educação. Qualidade na educação é o que todos queremos, não é mesmo? Simprosme, a força dos educadores.